Se tu já segues o canal há algum tempo, já deves ter reparado que eu sou um apoiante enorme do mercado das dobragens. Mas uma das coisas que mais me enerva neste mercado é a falta de reconhecimento dos nossos dobradores. E é por isso mesmo que no vídeo de hoje vou-te falar um pouco sobre este mercado. E mais que isso, eu vou-te dar a minha opinião sobre ele. Fica então a conhecer hoje o mundo das dobragens aqui, no CMB. Antes de passarmos ao conteúdo principal deste vídeo, queria só avisar-te que este vídeo é apoiado pela cambada de críticos, um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes. Para mais informações, os links estão todos na descrição. Aqui no canal já falámos inúmeras vezes sobre o mercado das dobragens, tendo até uma série que se foca imenso nos dobradores que o fazem. Contudo, deixa-me dizer-te que este mercado é muito restrito e por vezes bastante cruel. Alguns estúdios chegam a pagar ninharias pelo trabalho e muitas vezes reduzem o elenco simplesmente para poupar gastos, dificultando imenso a vida aos dobradores. É que nem todos os dobradores têm eminentes vozes para dar e mesmo os dobradores que são os mais dotados vão acabar por se repetir nestas condições. Além disso, deve ser bastante cansativo passar horas em estúdio a repetir texto enquanto estamos a ouvir a versão original num dos nossos ouvidos. Em poucas palavras, é um mundo que precisas mesmo de gostar daquilo que fazes. Mas o pior para mim é mesmo a falta de reconhecimento dos nossos dobradores. É que não existe o único meio que os valorize. É que nem mesmo os próprios cinemas o fazem. A verdade é que se não te des ao trabalho, pesquisas a fundo, dificilmente vais ter alguma informação sobre os dobradores que darão vida aos personagens na nossa língua. E eu dou-te um exemplo simples. No Quem Deu a Voz, o processo é longo e demorado, muito devido à falta de informação que existe sobre os nossos dobradores. A verdade é que nem todos os dobradores são conhecidos pelo cinema e pelas novelas e é por isso que alguns Quem Deu a Voz demoram a ser produzidos. Para além disso, não existe nem vontade dos cinemas nem vontade dos próprios estudos de fazer alguma coisa para mudar este mercado. Usando, por exemplo, os cinemas NOS. Apesar de não ser sempre, já são várias as vezes em que procuro por um filme na versão portuguesa no site da NOS e consta na mesma ou em lenta original. E isto não acontece só nos cinemas. Acontece nos Blu-rays, acontece até mesmo nas séries animadas que vão para a televisão, e de certa forma até podemos dizer que o espectador até está a ser enganado. Porque eu sei que eu não estou a ouvir Eleão. Eu estou a ouvir a voz do Rogério Samora, do Fernando Luís, do José Raposo, do André Maia, da Cláudia Cadima, do Carlos Freixo, mas a maior parte das pessoas não sabe. E eu só sei isto porque eu me dei ao trabalho de pesquisar. Agora uma criança já não, e até mesmo jovem adultos e adultos, não o sabem. Podem ter saber que estes atores não são a voz original do desenho. Mas muitos deles nem sabem sequer quem são. E o problema é mesmo esse, é não saberem quem é. Graças a isso, a maior parte da informação que existe sobre dobragens é graças aos fãs, aos poucos dobradores que têm uma presença mais forte online e também a alguns estúdios que realizam alguns making-offs. Por isso, mais uma vez, este é um vídeo de fã para fã. Por isso, se gostas mesmo de dobragens, eu peço que vejas o vídeo mesmo até ao final. Porque aquilo que te vou pedir aqui é que reclames, envia e-mails para a distribuidora e para os cinemas. Vamos tentar que, pelo menos, o nome dos dobradores esteja nos créditos finais de todos os filmes que dobram. Curiosamente, isto antes acontecia. Eu lembro de ver várias séries animadas onde o nome dos atores estava referido no final, mas atualmente nem isso acontece. Epá, faça um barulho. É que não faz sentido o mercado das dobragens continuar estagnado como está hoje. E quando digo estagnado, é que apesar de haver uma maior oferta de dobragens nos dias de hoje, o número de dobradores não subiu assim tanto, nem as suas condições. Para não falar da dificuldade que deve ser trabalhar num estúdio low cost, mas isso é assunto para outro vídeo. E este foi o vídeo de hoje. E o que achaste? Epá, eu sei que este vídeo foi um pouco diferente, mas eu achei que já fazia falta um vídeo assim aqui no canal. Até porque tenho pensado em fazer outro tipo de vídeos sobre dobragens, mais focados nos estúdios e dar-vos mais informações sobre este mercado. Assim como foi um pouco este vídeo. Também te quero dizer que ultimamente é empoderado em criar uma espécie de plataforma online sobre dobragens, uma espécie de wikipédia para vos ajudar na vossa pesquisa também. Mas isso é algo que leva algum tempo e que ainda está muito em bem-maria, mas ficais já com essa ideia. O resto tu já sabes, deixa like no vídeo pois isso ajuda imenso o canal a crescer, lembra-te também de subscrever o canal para não perderes os próximos vídeos e não te esqueças de passar pelo blog Cambada de Críticos, o lugar ideal para descobrir se vale ou não a pena e ver aquele filme ao cinema. Tchau!